A minha história prova que é possível. Óbvio que eu sou uma exceção, eu não sou a regra. A maioria, 99,9% que passa em medicina, os caras só estudaram, não precisavam pagar boleto, não precisavam pagar água, luz, internet, não precisavam disso, os caras só estudavam, porque a família tinha dinheiro e viu que a possibilidade que o investir em conhecimento, você investir em conhecimento é fundamental. Então sim, pessoal, pô, Léo, não tenho dinheiro, tô desempregado, cara, vai fazer uma faxina, vai limpar a casa de alguém, pô, Léo, não sei quem vai, vou dar uma situação aqui pra você que tá passando por problemas financeiros, cara, pega no hospital da tua cidade e vai lá, né? Quando sair um cara com camisa social, com uma baletinha, provavelmente vai ser um médico. Tu chega nesse cara e fala o seguinte, ó, oi, tudo bem? Meu nome é tal e tal e tal, eu sou vestibulando em medicina, eu nasci pobre, mas eu quero vencer honestamente por meio da medicina, meu sonho é ser médico. Conta tua história e fala, ó, eu não quero te pedir nada, só quero que você me dê a oportunidade de limpar a sua casa três vezes por semana e você paga o valor que você quiser. Cara, eu duvido você chegar num médico e contar tua história e ele não querer te ajudar. Duvido não acontecer isso. Então assim, são situações, atletas vencem, perdedores dão desculpa. Então assim, pessoal, é... Ah, Léo, mas é difícil trabalhar de doméstico. Cara, difícil é você viver uma vida infeliz, você não poder realizar seus sonhos. E eu falo isso do fundo do meu coração, porque eu passei na pele. E às vezes eu fico triste, sabe? Porque às vezes eu vou no meu Instagram, eu vou ali no meu direct, recebo várias mensagens, e a galera, pô, Léo, eu tô desempregado, Léo, eu tô sem dinheiro, não sei o quê. Aí tu vê o domingo, o cara o dia inteiro, o domingo, sentado. Pô, cara, tá desempregado, mas vai atrás. Busca uma solução, faz acontecer. Ninguém vai fazer nada por ti. Eu não existe domingo, não existe sábado, é segunda a segunda, que eu tô lutando pra mim vencer por meio da medicina, pra mim virar o primeiro atleta mental diamante, virar o primeiro médico da minha família. Não tem férias, não tem nada, pessoal. É segunda a segunda, trabalhando, estudando, se dedicando. Sábado, eu trabalhei até as nove horas da noite. Então assim, não adianta você mandar mensagem, nossa, Léo, o que que eu faço? Eu tô sem dinheiro. Cara, arruma emprego. Ah, Léo, não tem emprego. Cara, vai fazer uma faxina. Vai vender água no sinal, faz alguma coisa, se movimenta, se mexe. Não dá, não dá pra ficar esperando, entendeu, pessoal? Não dá pra ficar contando desculpas, historinhas, tem que se movimentar, tá? Então, esse é o primeiro ponto da aula, tá? Parte financeira. O cara que estuda e trabalha, ele tem que ter essa organização, tá? Ele não pode ficar esperando um milagre. Não pode ficar esperando um milagre, trabalhar de garçom de noite, tá? Por quê? Por quê, Léo? É porque precisa ser um trabalho flexível. Medicina é o curso mais difícil. A maioria, 99,9%, só estuda. Só estuda. E o cara vai estar lá competindo com você por uma vaga, o cara só estuda. Então você precisa de um trabalho flexível. Se você trabalhar o dia inteiro, isso pode ter prejudicado, entendeu? Léo, é possível passar? Claro que é, dá pra passar. Só que assim, pô, tu vai trabalhar oito horas por dia, tá? Tu vai chegar em casa cansado. E aí você vai ter que estudar de noite. Teu cortisol já vai desangular, todo teu cortisol vai desangular teu sono, vai prejudicar a tua memorização, tá? Então assim, fica a dica aí pra vocês. Você precisa de um trabalho flexível. O mais recomendado, pensando numa lógica neurofisiológica, neurofisiológica, é melhor você estudar de manhã, tá? Estuda de manhã e trabalha de tarde ou de noite. Você vai precisar de um tempo de qualidade pra você conseguir estudar, pra você conseguir abarcar, né, aqueles conteúdos que vão ser cobrados na sua prova, beleza? Já é difícil passar em medicina estudando e trabalhando. E você trabalhar o dia inteiro é mais difícil ainda, tá? Não é impossível. Impossível é só uma questão de opinião. Tô aqui te orientando, né, passando aquilo que eu fiz, né, as estratégias que eu utilizei. Então, por exemplo, estratégia que eu utilizei foi o quê? Foi arrumar um trabalho flexível. Então eu trabalhava numa academia, meus horários eram bem flexíveis, tá? E aí, geralmente, eu fechava a academia. Então, às vezes, eu trabalhava de manhã, tá? Mas, assim, não era todos os dias. Eram alguns dias que eu precisava trabalhar de manhã.